Eu Fui Ver Nem uma rosa encarnada para se lembrar de mim Eu fui ver o meu venzinho lá para os lados do Passau Eu fui ver o meu venzinho lá para os lados do Passau Nem o meu lenço de linho que é do mais fino bragal Nem o meu lenço de linho que é do mais fino bragal Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer Ai, choro porque é muito amargo Ai, choro porque é muito amargo Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai, Deus me deu, ai, Deus me levou Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir Eu fui ver uma dozela numa barquinha a dormir Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir Eu fui ver uma solteira numa salinha a enfiar Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai choro porque é muito amargo Ai choro porque é muito amargo Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Eu fui ver a minha amada lá nos campos Eu fui ver, eu fui ver a minha amada lá nos campos Eu fui ver, eu fui ver, nem uma rosa encarnada para de mim se prender Nem uma rosa encarnada para de mim se prender Verdes pratos, verdes campos, onde está a minha paixão Verdes pratos, verdes campos, onde está a minha paixão As andorinhas não param Umas voltam, outras não As andorinhas não param Umas voltam, outras não Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai choro porque é muito amargo Ai choro porque é muito amargo Para então dizer ao mundo Para então dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou 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 Amém. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os baixos de um passar. Eu fui ver o meu benzinho lá para os baixos de um passar. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino no Uragão. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino no Uragão. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer. Ai choro porque é muito amargo, ai choro porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo. Eu fui ver uma donzela numa barquinha e dormi. Eu fui ver uma donzela numa barquinha dormir. Vem numa concha de seda para nela se cobrir. Vem numa concha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Vem numa rosa vermelha para mim se encantar. Vem numa rosa vermelha para mim se encantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer. Ai choro porque é muito amargo, ai choro porque é muito amargo. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Ai Deus me levou, ai Deus me levou, ai Deus me levou. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Vem numa rosa encarnada para mim se prender. Vem numa rosa encarnada para mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão. As andorinhas não param, mas voltam outras não. As andorinhas não param, mas voltam outras não. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer. Ai choro porque é muito amargo, ai choro porque é muito amargo. Vem então dizer ao mundo, vem então dizer ao mundo. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver. A minha amada lá para os baixos de um jardim Eu fui ver A minha amada lá para os baixos de um jardim Dei-lhe uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Dei-lhe uma rosa encarnada Para se lembrar de mim Eu fui ver No meu benzinho lá para os lados de um passal Eu fui ver No meu benzinho lá para os lados de um passal Dei-lhe o meu lenço de linho Que é do mais fino dragal Dei-lhe o meu lenço de linho Que é do mais fino dragal Dei-lhe o meu lenço de linho Eu fui ver Numa donçela Numa barquinha a dormir Eu fui ver Numa donçela Numa barquinha a dormir Caiu uma colcha de seda Para nela se cobrir Caiu uma colcha de seda Para nela se cobrir Eu fui ver Numa solteira Numa salinha Fuiar Fuiar Eu fui ver Numa solteira Numa salinha Fuiar Caiu uma rosa Fuiar Numa solteira Fuiar 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 A história porque é muito amargoso Para não dizer ao mundo Para não dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Eu fui ver Na minha amada Lá nos campos Eu fui ver Eu fui ver Na minha amada Lá nos campos Eu fui ver Daí o mar Ao se encarnar Para mim se prender Daí o mar Ao se encarnar Para mim se prender Minha mãe quando eu morrer Minha mãe quando eu morrer Ai choro porque é muito amargoso Ai choro porque é muito amargoso Para não dizer ao mundo Para não dizer ao mundo Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me deu, ai Deus me levou Ai Deus me levou Ai Deus me levou Ai Deus me levou Onde está a minha paixão? Verdes fracos e verdes campos Onde está a minha paixão? As santurinhas não param Umas faltam, outras não As santurinhas não param Umas faltam, outras não